ficar absolutamente justo e ainda com o árbitro anulando de forma, a meu ver, inexplicável, um gol do time do Bolívar, já no segundo tempo. Aliás, o Flamengo sofreu dois gols de cabeça nesse jogo. O que valeu, o primeiro, e o que não valeu, que foi anulado pela arbitragem, pelo árbitro venezuelano, para mim, sem nenhuma razão para isso. E, com isso, o Flamengo perde invencibilidade num jogo de escolhas polêmicas do técnico Tite, de sua comissão técnica, deixando jogadores importantes no Brasil, que não estavam contundidos, jogadores que estavam aí sendo preservados. A palavra certa é poupados, né, gente? É poupados. Não vamos ficar aqui com essa conversa fiada aí, com eufemismo, não. Poupados, jogadores poupados. O jogador não está machucado. O Alan estava doente, com algum problema clínico. O Alan, sim, e também o Léo Pereira. Tudo bem, ok. Então, esses caras você não pode contar. Agora, o que impede o Arrascaeta de viajar, o Pedro de viajar, para poder colaborar em algum momento, a Hilton Lucas de viajar? O que impede esses jogadores de viajarem no voo fretado do Flamengo, na terça-feira à tarde, cinco da tarde, para dormir em Santa Cruz da Serra, e no dia do jogo viajar é agora. Estão lá tomando um banhozinho e tal, vão pegar um avião, vão amanhecer já no Rio de Janeiro. Seis da manhã, mais ou menos, já estarão no Rio. Oito da manhã, todo mundo já no berço, em casa, se quiser dar uma dormidinha, tranquila. Ou seja, o que justifica? Ah, eles treinaram. Espera aí. O que não levaram os caras para ter mais opções? Então, assim, é uma escolha polêmica do Tite. O Flamengo pode perder até a segunda colocação da chave. Chances pequenas agora de chegar em primeiro do grupo, porque o Flamengo tem apenas quatro pontos, o Bolívar tem nove, e fatalmente fará os nove pontos em casa. Já venceu duas em casa, contra Milionários e Flamengo. Venceu fora o Palestino, provavelmente vencerá o time chileno em casa, então ele vai garantir aí já 12 pontos. Já tem nove. Doze vai garantir. O Flamengo tem apenas quatro pontos. Se vencer os seus três outros jogos, o Palestino fora, que é o próximo, o Milionários e o Bolívar em casa, ele vai fazer nove com quatro, são 14 pontos. O Bolívar já tem nove, e praticamente pode dizer que 12, que ele vai ganhar em casa do Palestino com toda a certeza. O Flamengo pode chegar a 14. Então, para o Flamengo ser líder, o Flamengo tem que vencer, e torcer para o Palestino não vencer os seus dois jogos fora de casa. O Palestino não, o Bolívar. Então, sem contar que vai depender aí dos resultados do Milionários também, que pode, vencendo o Bolívar, dependendo do saldo de gols, ele pode passar à frente do Flamengo, aí vai depender. Então, o Flamengo pode ser o líder da chave, mas a chance fica menor. Isso é relevante. No ano passado, já ficou atrás do Racing do seu grupo, por conta de uma campanha errática na fase de grupos, e hoje as escolhas foram, no mínimo, polêmicas. Não se trata de ser negacionista, tampouco de rejeitar a ciência, mas é muito estranho que você tenha tantos jogadores fora, por uma opção, como o Flamengo rifou o jogo de hoje, gente. Essa que é a verdade. O Flamengo considerou, mais ou menos, o seguinte, vamos perder lá mesmo? Parece isso. A sensação é essa. Então, vamos preservar essas caras importantes e tentar recuperar nos outros jogos. É uma estratégia que pode dar certo. Se amanhã o Flamengo vencer seus jogos, e os resultados do Bolívar não forem perfeitos, além do jogo do Flamengo, porque, veja bem, o Bolívar tem nove e disputa mais nove pontos fora o Flamengo. Então, se nos jogos, sem o Flamengo, ele fizer seis pontos, ele vai a quinze. O Flamengo não pode chegar a isso. Então, o Flamengo depende hoje do Bolívar não ser bem-sucedido nos seus jogos contra a Palestina em casa e bilionários fora para poder ser o primeiro da chave dependendo de vencer todos os seus jogos. Então, é isso. Simplesmente é isso. Então, a sensação que fica é que o Flamengo entregou esse jogo. Entregou no sentido assim, ah, eu vou perder lá mesmo, vou deixar esses caras aqui, vou poupá-los. É essa a impressão que dá. O Tite vai falar daqui a pouco, a gente vai acompanhar a coletiva do técnico do Flamengo, aqui em áudio, né? Vamos acompanhar a entrevista do técnico do Tite, que tomou as decisões. As decisões são dele. A gente vinha falando isso durante o dia, durante a semana, né? E desde que saiu essa escalação do mínimo controversa, que era algo muito discutível, né? E o Flamengo acabou perdendo o jogo. Ah, mas sempre perdeu lá, terceira vez, terceira derrota. Sem dúvida, mas você tem que trabalhar pensando em acabar com esse tabu, e não o contrário. E é curioso que o time melhorou. Quando entraram o Matheus Gonçalves e o Lohan, o time saiu um pouco mais e conseguiu até ser um pouco mais perigoso e tal. Agora, o primeiro gol de cabeça, não dá para tomar um gol de cabeça todo jogo. O outro gol de cabeça, que foi muito mal anulado, não dá para tomar de cabeça outro gol em cada tempo. Os dois inícios de partida foram ruins, mesmo com o Vinha empatando rapidamente, a resposta rápida que aconteceu. E o segundo gol do Bolívar, o time se descompôs todo. O time partiu para o ataque, o Bela Cruz errou, o Igor Jesus não conseguiu fazer a interceptação correta, e a bola seguiu para o ataque do Bolívar. O Sávio entrou completamente livre para marcar o gol da vitória, justíssima do time boliviano. A gente sabe que a altitude impõe uma série de dificuldades, mas é preciso ter uma estratégia que faça sentido. E aí você vai pensar no seguinte, além de não ter derrotado ou empatado, pelo menos, com o Bolívar, e nem ter merecido, nem passado perto disso, se conseguisse o 2x2, seria absolutamente injusto. Além disso, o que nós vimos foi um Flamengo que poupou a palavra essa, gente. Poupou, sim. Não venha com eufemismo, com outras palavras. É poupar, tudo bem. Poupou, pode poupar. A gente pode discutir se foi certo ou errado. O Pedro não foi titular no jogo contra o Palmeiras. Então, afinal de contas, não joga contra o Palmeiras, não viaja para a Bolívia, está machucado. O que ele tem de tão grave? Está machucado? Está impossibilitado de jogar? Ou são cuidados específicos que estão tomando com o jogador? Tomamos uma água aqui, senão não dá. Mas vamos lá. Temos agora quase 13 mil pessoas conosco aqui ao vivo, em todas as plataformas. Youtube.com.br e também nos meus perfis, no Facebook, na Twitch, no X, antigo Twitter, e também no Instagram, ou como eu diria já esse carvalho, Instagram. Vamos para 13 mil pessoas agora, vamos dando like para aumentar a nossa audiência. Essa live tem o apoio e o patrocínio do SofaScore, o aplicativo campeão, aplicativo que você pode baixar acessando o link que está na descrição do vídeo. Eu estou na Argentina, estou em Buenos Aires, ontem fui ao estádio Diego Armando Maradona, acompanhei em loco a vitória do Argentino Júnior, cheio de reservas. Sete jogadores ainda foram relacionados para o jogo, sobre o Corinthians por 1x0. Então, acompanhei o jogo aqui via streaming aqui, com narração argentina, com narração em espanhol. E aquele de leizinho, que era muito grande não, bem menor do que no Brasil, com esses 10 segundos. E o SofaScore já me antecipava que saia gol. Não sabia de quem, né? Apitava lá o SofaScore, opa, gol de quem? Gol do River, gol do Libertar, gol do Del Valle, gol do Del Valle. De repente, gol do Palmeiras, gol do Palmeiras, gol do Palmeiras. Três gols, virou o jogo Palmeiras. Eu vi aqui os gols rapidamente, não tive tempo de entender melhor essa grande virada do Palmeiras, mas tem uma diferençazinha aí da maneira como o Palmeiras encarou esse jogo fora de casa na altitude. Tudo bem que a altitude não é a mesma em Quito em relação a La Paz, a pior La Paz, mas tem uma diferença, né? De como o Palmeiras encarou e como o Flamengo se preparou para esse jogo. Se esse jogo contra o Bolívar fosse um jogo de mata-mata, vocês acham, sinceramente, que esses sete jogadores seriam retirados do jogo pura e simplesmente? Acho muito pouco provável, né? Muito pouco provável. Enfim, vamos acompanhar aqui e esperar que comece aqui a coletiva do Tite. Deixa eu ver aqui se já está rolando. Já está rolando. Deixa eu colocar no ponto aqui, gente, para a gente poder colocar a coletiva do Tite. Só um minutinho, por favor, gente. Eu vou colocar no ponto aqui para que a gente pudesse acompanhar a entrevista aqui. Eu vou passar um minutinho para vocês para eu chegar no ponto certo aqui.